Teutônio Vilela, somos mais do que já fomos, terra do menestrel e de muitos adjetivos. Conhecida pela sua força, cresce a passos largos e se destaca entre os 102 municípios alagoanos. Você já parou para pensar e já viu que a nossa cidade está cada vez mais linda e desenvolvida? Com novas obras, serviços, espaços de lazer, novos investimentos públicos, privados e muito mais? Como é bom viver neste lugar, me dá orgulho de morar em Teutônio. É muito mais que a cidade do segundo melhor IDEB de Alagoas. É bem mais do que a quarta melhor saúde básica do Brasil. Teutônio é terra de gente trabalhadora, de gente que acorda cedo todos os dias em busca de crescer e evoluir. Teutônio é lugar de ação, transformação, fazendo sempre mais e melhor. É o lugar da esperança para todos que sonham, todos que acreditam. Vivemos ainda um momento muito difícil, onde a tristeza não deixa de existir. Mas sabemos que tudo isso logo vai passar. Juntos, vamos vencer. Somos um povo que não foge à luta, nunca desiste, supera dificuldades e continua acreditando que a cada nascer do sol, uma nova esperança surge. Celebre os 35 anos de Teutônio Vilela, externando o sentimento de amor e solidariedade por aqueles que partiram. Espalhe empatia e desejo força e coragem àqueles que necessitam. Comemore os 35 anos da nossa terra, pedindo a Deus benção para o nosso povo, desejando a todos um futuro próspero. Nossa gente é orgulho, é raiz, feliz e bem representados. Confiantes no município e em dias ainda melhores. Celebre a união que trouxeram o desenvolvimento para a nossa cidade e mudou para melhor a nossa história. Celebre a vida! Parabéns Teutônio Vilela, 35 anos! Levanta a noite, olha pra eu tô! Levanta a noite! 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 Obrigado.